E ele está de volta, o nosso quadro Eu no MMTV. E aí, me conta, você tem postado e marcado a nossa hashtag? Já chegamos a mais de mil postagens no Instagram e queremos ver você também fazendo parte disso pra gente estar aqui agora contando também a sua história. Vamos ver? Roda aí! Vocês pediram, postaram e o quadro está de volta. E agora, quem será que está aqui no MMTV? Eu vou começar com essa turminha da pesada que resolveu fazer um mini MMTV. Imagine, ó, eu estava lá com eles, vou confessar, mas não tive nada a ver com isso. De repente, eles me aparecem com essa surpresa e logo eu falei com eles. Poste e coloque a hashtag eu no MMTV que com certeza vou fazer questão de trazer aqui pro nosso programa. E olha, a surpresa foi tanta que não tinha como não estar aqui. Veja o trechinho. As crianças que aparecem no vídeo são Théo, Rafa, Laura, Davi e a minha chará, Manu, verdadeiros artistas e que adoram o MMTV. Aqui estamos apresentando o Mangalargo Machador. Hoje teremos a entrevista com a jornalista Rafaela Bianconi, que deve estar a Amazônia Laura Rappé. Laura, quais são os benefícios dele? Olha, o Mangalargo Machador é um cavalo muito dócil. Ele... eu sempre uso ele porque ele é um cavalo muito bom. Então agora a gente vai chamar uns cavalo que estão aqui, beleza? Então, vamos lá ver. Eles são doces, tá? Eles são bem legais, eles usam voices, eles são uns cavalo assim, é... muito... sabe? Meninada, muito obrigada pelo carinho com a gente, viu? Nós adoramos o programa de vocês. É comprovado, o amor ao Machador vem de berço mesmo. A mamãe Lavínia Vale postou vários cliques da Ayla, uma bebezinha de sete meses que já é apaixonada pelos cavalos. Ah, e seu companheiro, o Mangalarguinho, que recebeu o nome de Cazu, lembrança de um cavalo que acarinhava a Ayla, ainda na barriga da mamãe. E dizem que essa gatinha aí a adorava. Tá vendo o porquê do sorriso no rosto? Essas fotos foram tiradas na Copa de Marcha no CAVE, em São João Teu Rei, Minas Gerais. E todo clique era só felicidade vendo os marchadores passando. O Renato Luiz postou as fotos das duas filhas com a legenda Cavalgada das Minhas Princesas. As filhas são Fernanda e Luísa passeando pela estrada velha de Morro Azul, engenheiro Paulo de Frontim, Rio de Janeiro. Elas estão montando em Tesouro Vale das Videiras e no Pistão. Imagine o orgulho do pai, hein? E olha só, a noiva tirou a foto, ele postou e a gente pegou. Veja a legenda. O sorriso é a melhor forma de gratidão que existe. Ela foi para descrever o momento de cumplicidade do Elan Lani e da cabocla Rancho Áquila, em Vila Velha, Espírito Santo, no Aras. Gratidão. Quanta docilidade nossa raça tem. E você, tá esperando o quê? Poste, marque a hashtag EuNoMMTV, que a gente vai contar a sua história aqui no programa. Até lá. Tchau. Tchau.